Júnior E aí de novo meu amigo Eu falei, não sei se é É o quinto ou sexto filme esse agora Acho que é o sexto filme Meu nego, o negócio é o seguinte A embreagem como eu falei no filme anterior Desmontado gaiola Rolamento ruim A embreagem sua toda desmontada Tá bom? Vira brequinho seu É lógico, é óbvio Que o motor tava sujo Vixe, o que é isso aqui? Tem um negócio amarelo aqui que eu não tinha nem visto Um negocinho ali Que eu não sei nem o que é Se alguém colocou ali ou se é do vira brequinho mesmo Depois eu vou ver Vou lavar ele e vou ver Rolamento do seu motor, fio Tá muito ruim Tem que trocar, tá nego? Agora eu tenho a certeza Que tá ruim, beleza? Então tá aí, ó Sexto filme, se não me engano O Sexto filme em seu O rolamento, o rolamento da embreagem E a compreensão Ok? Grande abraço pra você Tchau